Mas sabe o que eu tava pensando? Eu tava lembrando do dia que aquele vilão, aquele cara estranho pegou a mudinha. Porque eu não podia usar o meu poder perto dele. Então as pessoas iam ver. E aí ele levou a mudinha num portal. Que bizarro. É. Foi um portal que tava bem aqui desse lado, assim. Desse lado. Calma aí. Deixa eu ver. Tá vendo? Eu não consigo ver, não. Não dá pra ver. Não tá conseguindo ver. Pula mais alto. Calma aí. Sobe aqui na cama. Sobe aqui e pula. Tá vendo? Eu acho que agora eu tô vendo sim. Eu acho que eu tô vendo agora. Então, lá na ponta, lá. Aí, aquele portal ali, eu encontrei porque eu vi um rastro meio estranho na hora que eu tava procurando. Vem cá. Eu vou te mostrar lá. Ih, meu Deus. Não pode sair por aqui. Não pode sair pela frente porque minha mãe me deixou de castigo. Então, a gente tem que sair pelo fundo, só que escondido. Em silêncio. Tá bom, tá bom. Vem. Em silêncio. Aqui. Não faz barulho. Tá bom, tá bom. Aí. E ó, não pode correr também não, porque você corre muito mais rápido que eu. Tá, tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Você consegue pular daqui? Você se machuca? Eu acho que eu consigo pular assim. Vai. Pula. Ai. Se machucou? Não muito, não muito. Dá pra pular. Pode pular. Então tá. Agora vou eu pular aqui. Ai, meu Deus. Ih. Ai, meu Deus. Machucou um pouquinho, mas tá curando rápido. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem. Aqui, assim. Ai, vamos lá. O duro que se eu passar por aqui, minha mãe vai ver lá na frente. Que ela tá vendo televisão. Tá, então. Vamos aqui por baixo. Vamos aqui. Já sei. Vem cá. Vem cá. Embaixo da minha casa tem um túnel, sabia? Como assim? Ele tá tendo... Tem um túnel aqui embaixo da minha casa. Eu falei pra minha mãe, ela não acreditou. Um dia eu tava... Eu sonhei que eu tava embaixo desse túnel e tinha uma camela aqui batendo na gente. Eita, que visão. Aí, aí. Então, aí eu segui uns rastros aqui, assim, porque eu tava procurando a mudinha, porque ela tinha desaparecido. Aí, eu segui esse rastro, vim aqui, até que chegou perto desse caminhão que tem um portal aqui do lado, ó. Tá vendo ele? Peraí. Eita, tô vendo, mas... Então, aqui, esse portal, tá vendo esse negócio? Só que ele tava ligado, tava estranho. Ligado? Como assim? É, ele tava ligado. Tinha uma... Tava uns brilhos, uns negócios estranhos com dele, assim. Aqui, ó. Dá até pra passar dele agora e não vai pra lugar nenhum. Vem cá. É, eu vi. Tá vendo? Então, eu não sei o que que é, porque eu tava com ele aqui, com o Vilhão e a mudinha, eu tava bem aqui, assim, ó. Desse lado aqui. Tá vendo, ó. Então, aí, ele tava lá com ela e aí ele deu um tapão nela e ela foi lá pro outro lado e entrou no portal. Ah, mas... Onde é que você tava? Não, então. Deixa eu te explicar direito. A gente tava... A gente tava no... No parque de diversão. E aí, lá do parque de diversão, quando a gente entrou no trem fantasma, ela desapareceu. E aí, depois que ela desapareceu, eu comecei a procurar por ela. Foi que eu vi o rastro. Então, daí, ela tava aqui com o Vilhão? Tava aqui com o Vilhão, depois do rastro. A gente saiu... Ela tinha desaparecido primeiro lá no parque de diversão. Que bizarro. É. O que a gente pode fazer pra descobrir o que será que aconteceu com ela? Ah, eu sou o Henrique! Ih, meu Deus! Eita! Você ouviu? Ouvi. Ai, meu Deus do céu. Minha mãe tá me chamando pelos meus dois nomes. Ela deve tá brava. Ela deve ter descoberto. E agora? Cara, eu... Acho que é melhor a gente ir. É, então vamos lá. Vou voltar pra casa e depois a gente continua investigando. Uhum. Tchau. Tchau. Tchau.